Oi pessoal, bem-vindos ao canal Confeitando! O bolo de hoje é um bolo de corte, um bolo com uma decoração super fácil, principalmente para quem é iniciante, que as iniciantes gostam bastante de fazer essa decoração, treinar o trabalho de bico, porque esse bolo vai ser todo no trabalho de bico. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí para continuar acompanhando e já deixe seu like aí também. O meu bolo já está com a pré-camada e a parte de cima eu passei a pré-camada e passei uma outra camada de chantininho como se fosse fazer uma decoração normal e fiz esse trabalho aí com o pincel. Agora com o bico, eu vou deixar na descrição a numeração do bico, tá? E com o bico eu vou fazendo esse trabalho na lateral do bolo. É importante que quanto mais pressão você coloca no bico, mais babadinho vai fazer, quanto menos pressão no bico, menos babadinho vai fazer. Eu acelerei o vídeo para ficar mais rápido e na hora que eu virar o bolo vocês vão ver como que fica bonito o trabalho. Aí quanto mais você apertar, mais pressão você fizer na sua mão, mais bonitinho, mais babadinho vai ficando no seu trabalho de bico. E eu gosto sempre de colocar as pontas para cima do bolo. Se você reparar, eu faço o babadinho e subo a pontinha, a ponta do final do trabalho de bico para cima do bolo. Por quê? Quando eu for fazer o acabamento em cima, vai esconder toda essa pontinha aí. Eu não gosto de como ela fica para cima, sabe? Aparecendo aquele finalzinho do trabalho de bico eu não gosto. Então eu gosto de eu colocar mais para cima do bolo. E aí quando eu vier com o trabalho de bico em volta, vai esconder essa pontinha tudo aí que fica para cima. Eu não gosto que ela fique aparecendo, eu gosto que fique bem acabado. E agora vocês vão ver como que vai ficar. Com o meu chantininho, que eu tingi com um pouquinho do corante azul anis. Não coloquei muito para não ficar muito escuro. O tom da festa era nesse azul bem clarinho. Então eu fui fazendo as rosetas com bico 1M em cima do bolo. Rosetinha com bico 1M não tem mistério. Você faz uma pitanga, circula e aonde termina começa a outra para ir escondendo o final da anterior e não ficar aparecendo aí o seu trabalho de bico. Uma vai sobrepondo um pouquinho o finalzinho da outra. E aí eu vou fazendo esse acabamento em toda a lateral do meu bolo. na parte de cima e você vê que toda a pontinha do meu trabalho de bico da lateral está sendo escondida, está vendo? Por isso que eu gosto de colocar essa pontinha um pouco mais para cima do bolo. Eu não deixo ela reta, porque se eu deixo ela reta para cima, meu trabalho não vai esconder e vai ficar aparecendo aquele monte de pontinha para cima. E eu não acho legal. Prefiro dessa forma ir escondendo as pontinhas do trabalho de bico. Continuo aqui com as minhas rosetas e você vê que o chantininho está bem sedoso, bem hidratado. Se você tem dificuldade de fazer o seu chantininho, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer o chantininho estabilizado com glacê real, que é o que eu uso em todos os meus bolos. Ele é um chantininho bem resistente até em dias mais quentes. Principalmente para quem é iniciante, é um chantininho bem legal para trabalhar. Eu só uso o chantininho estabilizado na minha produção e eu adoro. Então, se você quiser aprender, é só dar uma olhadinha no canal que você vai achar o vídeo e vai aprender a fazer o seu chantininho estabilizado. Agora eu estou fazendo o acabamento na lateral do meu bolo. Estou pitangando, fazendo pitanga. É só pressionar e ir fazendo as pitanguinhas em volta do meu bolo, em toda a parte de baixo. E assim já está bem bonito, né? É um bolo de corte. Por mais que seja um bolo de corte, eu gosto de fazer um bolo bem trabalhado. Eu gosto de fazer um bolo bonito para entregar para o meu cliente. E a numeração do bico e o corante que eu usei, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Todos os bicos e corantes também que eu usei. Estou terminando o meu trabalho de bico. E olha que bolo lindo que ficou todo trabalhado de bico. Muito bonito. Assim já estaria ótimo, perfeito para entregar para o cliente. Mas eu queria dar um toquezinho a mais, porque era uma ocasião especial também. Então eu vou colocar as pérolas no bolo. Vou colocar a pérola dourada. Para fazer a pérola, você pode usar o chocobol branco. Ou aquelas balinhas de açúcar redondinhas. E é super fácil de fazer. Você coloca num potinho ou num saquinho desses, que toda confeiteira tem um rolo de saco. Coloca num saquinho ou num potinho. Coloca um pouquinho de pó dourado. Pó para a decoração de bolo mesmo. E mistura. Sacode o potinho ali e mistura, que vai ficar a cor que você quiser. No caso, se você quiser prata, se quiser dourado, se quiser perolado. É sempre o mesmo jeito de fazer. Coloca as pérolas num potinho. Coloca o pó, balança, que fica tudo na cor que você quiser. No meu caso, era dourado. Coloquei em todas as rosetas. Agora eu vou colocar em cima do bolo alternado. Só para dar um charme mesmo em cima do bolo. Você pode usar esse bolo como inspiração. E só trocar as cores de acordo com o tema que vai ser a festa do cliente. Pode fazer um bolo de corte e vai alterando as cores do bolo. Eu espero que vocês tenham gostado. Usem como inspiração na confeitaria de vocês. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal para continuar acompanhando. Deixe seu like. Fique com Deus. E até a próxima. E até a próxima.